O embarque dessa moçada aí foi só alegria e motivos não faltam. Dos 20 atletas brasileiros que vão participar do Campeonato Mundial Escolar de Vedminto, 15 são piauienses. Hoje a base do Piauí está muito bem feita, os meninos têm representado bem nos campeonatos nacionais e internacionais e essa delegação que está viajando aí para o Campeonato Mundial é uma delegação composta por atletas que também fazem parte da seleção brasileira. Então a gente aguarda aí que os resultados sejam excelentes. Mais do que a briga pelo pódium, essa futura geração olímpica quer trazer na bagagem de volta para casa mais e mais experiência. E se de quebra ainda trazer medalhas, aí sim a felicidade fica ainda maior. A gente está super ansioso por essa competição, desde o ano passado que a gente está almejando por ela. Então é algo nível máximo do que a gente já participa. Então a gente espera chegar lá, dar o nosso máximo e se tudo der certo, subir no pódio. Pela frente a tarefa não é mole. Isso porque eles vão enfrentar as melhores escolas de badminton do mundo. É quase uma prévia do que vem pela frente, já que o Brasil se prepara para disputar a primeira Olimpíada nessa modalidade. O Piauí inteiro tem essa expectativa muito grande com esses meninos. Apesar de o nível ser muito alto, com os asiáticos, tem vários países muito fortes na modalidade. A gente tem essa confiança nos nossos atletas e assim como o Piauí e a CBDE também tem essa expectativa muito grande de ter bons resultados também no badminton. Já tivemos bons resultados no handebol, a equipe de handebol do CAE que chegou semana passada. E agora é a vez do badminton representar o nosso Piauí e o nosso Brasil, mais uma competição internacional. Sem muito papo, é hora de embarcar. O destino é a Itália e já na segunda-feira começa o campeonato, que segue até o dia 4 de abril. Os homens vão disputar com países como a França, a Grécia, a Bulgária e a Eslováquia. Já as mulheres enfrentam atletas da China, da Índia e da Bélgica. A gente sabe que a China hoje em dia é a maior potência do badminton, então a gente tem já uma noção que não vai ser nada fácil. Mas a gente vai estar lá para jogar o que a gente sabe e mostrar o que a gente tem de melhor.